Me ama que tu me leva Me ama que tu me leva Me ama que tu me leva Todo em te eu embexar De toda que eu vá Me ama que tu me leva Me ama que tu me leva A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL